Camus Sapuri possivelmente o próximo banner aqui é Sancti Awakening, nesse vídeo gostaria de explanar pra vocês algumas das coisas que eu pretendo fazer com o Camus Sapuri na minha conta. Obviamente ontem eu soltei o vídeo mostrando que o Camus talvez possa ser mais opcional do que você pensa, se você não viu esse vídeo eu vou deixar ele inclusive nos cards, mas eu vou pegar o Camus Sapuri por eu gostar do personagem e também por eu fazer aquela coleção de personagens né. Então vamos lá conferir aqui e explanar pra vocês o que eu pretendo fazer com o Camus Sapuri e Upskill, estratégias de algumas builds também e iniciais, porque a gente vai evoluindo depois que a gente vai jogando mais com o personagem também e até mesmo pra vocês se esperarem ou não né, talvez o que eu vou compartilhar aqui com vocês possa ser nada interessante também e vocês possam esquipar o Camus Sapuri. Então sejam todos bem-vindos ao canal do Nenksanxiaway, então bora lá. Então inicialmente vamos falar aqui sobre Upskill. Então antes de falar sobre Upskill é muito importante avaliar a quantidade de fragmentos que você tem. E aqui se eu não me engano eu tenho 53 livros azuis na minha conta, tá certo? Lembrando que temos ainda o Rádio Editoro, tem o Mood Vino ainda, então ainda tem um bom tempo pra gente economizar recursos para a chegada do SSX que deve ser depois do Mood Vino, beleza? Não sabemos ainda se o Mood Vino vai ser caro ou não, mas até a retirada do banner do Camus Sapuri a gente já vai ver os Upskill dele no servidor de teste. Aí eu posso até fazer um vídeo né, ou vocês podem avaliar aí com os meus vídeos apresentando pra vocês sobre o Mood Vino e ver se ele vai ser um personagem caro ou não. Normalmente personagens caros precisam usar os 4 skills né, e o Camus é um personagem mediano, já que ele precisa upar 3 skills. O Rádio Editoro, ele aparentemente possa ser um personagem barato, já que ele tem que upar skill 3 e 4. Então você tem que avaliar também o tanto de Upskill que você pretende gastar com os demais personagens também, tá? Pra você decidir da melhor forma que você pretende gastar, quem que você vai investir mais. Beleza, já tenho mais ou menos o que eu pretendo gastar com o Rádio Editoro, talvez eu devo gastar menos de 20 livros com o Rádio Editoro. E reforço que a gente pega aproximadamente entre 20 a 25 livros por mês, então no mês do Rádio Editoro eu vou gerar livros pra minha conta. Agora do Camus eu devo gastar um pouquinho mais, porque eu pretendo fazer ele com a build de treinamento de 26 livros, vulgo 1455. É o que eu estou planejando pra fazer com o meu Camus Sapuri. Tem a versão dele 3444 também, que não é de tudo mal, mas eu pretendo deixar esse Upskill aqui 1455, devido que aqui pro level 5 eu vou perder um pouquinho de acerto de status, né? 10% né, aqui pra congelar também e mais 10% aqui pra infligir a geladora. Mas enfim, vai ser isso aí mesmo que eu pretendo fazer. Aqui eu vou querer mesmo garantir o meu Skiff de gelo muito mais fácil, né? Nem todas as minhas formações devem ser altas consumidores de energia, então aqui com certeza eu já usando somente um cano já consigo ativar de imediato, mas sem necessidade de um cano eu ainda vou demorar e estacar essa quantidade de energia que vai ser crescente também. Então vou deixar aqui já nível 5 pra eu contar com o Skiff de gelo do Camus, que pra mim é um dos diferenciais dele. Mas rola de você aumentar mais o seu acerto de status para congelar e aqui deixar no nível 4 também. O que você vai dar mais prioridade? Aqui também eu só vou deixar pra ele ter 100% de chance de aplicar a geladora quando o inimigo for descongelado. Não por causa do dano, mas mais pra aplicar a geladora mesmo, pra ter aquela possibilidade de congelar passivamente. Mas eu estou pensando também em deixar ele 1, 5, 4, 5. Eu vou avaliar isso ainda, né? Quando eu pegar o personagem pra aumentar mais o que o meu acerto de status, porque se eu aumentar mais o meu acerto de status, mais congelamento eu aplico, e aí também aplico mais geladora. E aqui eu me viro pra gastar as energias também. Aqui obviamente eu vou ficar muito mais dependente de cano, de gêmeos, né? Pra ativar aqui, principalmente na roda da 1, porque até gasta 4 de energia também. Mas vamos ver o que vai acontecer e aí eu vou refletir sobre as builds também. Mas eu estou pensando talvez em 1, 5, 4, 5 também. Difícil, difícil. O que vocês acham? 1, 5, 4, 5 ou 1, 4, 5, 5 ou 1, 5, 5, 4? Que dá pra colocar também 1, 5, 5, 4, né? Mas enfim, aí depois eu vou pano. Quando eu pegar cópias dele eu vou deixar ele melhorzinho aí também. Indo pra segunda parte, agora que vocês já viram dos livros, o que eu pretendo fazer com o Kamo Sapuri? O Kamo Sapuri, como eu já disse no vídeo de ontem, ele é um personagem que infelizmente vai ficar nas sombras da Serafina, né? E isso aí é um problema também. Embora ele fica muito nas sombras da Serafina, ele também comba com a Serafina. Então dá pra utilizar uma build, essa aqui, por exemplo, né? Eu poderia tirar o Kamo Divina aqui. Ah, a galera que baniu o Kamo Divina, ele vai combar com a Serafina também. E aí eu coloco talvez algum outro sustento em algum DPS, se eu tivesse um Kamo de Gêmeos, por exemplo, ficaria acho que até melhor aqui um Kamo de Gêmeos. Aí daria pra fazer essa build aqui também. Banir meu Kamo Divina, porque o Kamo Divina é bem banido, deve ser mais banido ainda quando chegar a sua CR. E aí dá pra você ter uma segunda build de congelamento, tá certo? Então fica aí uma dica pra vocês também. Uma equipe que eu gostaria de utilizar bem defensiva. Tem a Bafka, Shun e Sasha aqui pra ter a minha defesa. Cura a porca da Serafina. Meu DPS e congelando o inimigo, em algum momento eu também vou causar o sangramento. Uma outra build é banindo Serafina, porque eu gosto muito de banir Serafina. Então se eu bano muito Serafina, faz muita questão assim de montar builds com Serafina também. Mas nem sempre eu bano Serafina. Eu vejo que o inimigo tá de Artemis, eu bano Artemis quase sempre, porque normalmente eu perco Speed, Defteros também. Eu bano bastante. Então é quando o inimigo tem. Se o inimigo vem com surpresinha, aí cruza os dedos. Se ele aparecer, eu já bano normalmente. Então temos a Bion de Gelo aqui. Simples assim. Temos o Kamo Divina também, que é muito da hora, né? Pra esses times que causam bastante dano. E aqui é mais... Tem o Alône, pra eu enfrentar a Serafina também, enfrentar Thanatos e ataques em área. Faz com que o Alône tenha mais vezes a ativação do seu vermelho. Então é bem legal. Tem somente o Shun aqui para tankar. E é isso. Conta com a sorte. O Kamos, eu pretendo deixar ele mais lentinho também. Pra não ficar tão discrepante de velocidade com o Kamos Divino. Então vai ser personagem mais lentos. Só o Kano de Rápido e o Alône de Rápido. Aí esconde o Alône. E vida segue. A gente tenta ver se é rápido aí também. Uma outra estratégia que eu pretendo utilizar é... Tipo assim... Banir o Serafina. Banir o Kamos Divino. Temos ainda a build de congelamento. E aqui uma build de congelamento mais tanker também. Somente o Kano aí. Como DPS a longo prazo. Mas temos o Albáfrica para reduzir a cura do inimigo. Persephone para reduzir o PV máximo do inimigo. Pro Kano ser mais efetivo. E temos o Giseus, a Sasha e o Albáfrica. Para trabalhar com a minha sobrevivência. Fora também o Kamos Sapuri. Que pode trabalhar com a sobrevivência. Muitas das estratégias aqui. A galera vai querer eliminar o Kamos Sapuri. Por ele ser o personagem mais papel. Aí tem a Persephone para ajudar a tankar. Tem a Sasha dando contra-ataque do Kamos Sapuri. Pra ele poder congelar também. Então já é mais um bait. Também deixando o inimigo meio bugado com a Sasha. Já que ele poderá congelar. Mas uma taxa de congelamento muito baixa. Como vocês puderam ver no meu set de skills. Que eu pretendo fazer com ele. Eu não pretendo usar o ataque baixo. Então ele vai ter aí 40%. Algo aproximado da sua skill 2 também. Tá ok? Então esse aí seria alguma das sugestões. E das minhas estratégias. Que eu pretendo utilizar com o Kamos Sapuri na minha conta. E eu gostaria de saber de vocês. Como vocês pretendem utilizar o Kamos Sapuri. Se vocês pretendem investir pesado nele ou não. Como vocês puderam ver. Eu pretendo investir pesado no meu Kamos Sapuri. Porque é um personagem que eu gosto. Eu gosto de personagens controle também. Mas ele não é um personagem tão essencial assim. Na maioria das contas. Por isso que eu fiz o vídeo. Se você vai precisar tanto do Kamos Sapuri. Quanto do Rádio Editora. Que eu pontuo algumas exclusividades. Que eles vão oferecer para a sua conta também. Porém. Eu explico aqui o que eles não brilham tanto. Que vocês poderiam investir em outros personagens também. Então tem esse vídeo aqui também. Se você gostaria de dicas. Informações. A review mesmo do personagem. Eu tenho aqui mais de 20 minutos falando. Sobre como jogar bem aí. Com o Kamos Sapuri. A gente tá falando aí também. Aqui eu falo de upskill. Mas se você quiser saber sobre upskill do Rádio Editora. Já tem esse vídeo aqui. É só você pular para a metade do vídeo. Que o início eu explico do Kamos Sapuri. E obviamente. Se você já quiser conferir os spoilers. Da próxima semana. Vugo quarta-feira. Já tem um vídeo dos spoilers também aí. Então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E bom do amigão. Valeu e fui. E bom do amigão. E aí 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 E aí